Para falar pela liderança da minoria, o deputado Paulo Abiak. Presidente da votação anterior, Leandro Villela, votou com o PMDB. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, Tenho ouvido perplexo a transição do argumento da base do governo entre a preocupação em face de um eventual momento de grave crise econômica e outros argumentos alegando que o país vive um ciclo virtuoso de abundante crescimento. A conclusão que eu chego é que o governo, até porque não teve tempo de examinar a matéria, porque somente agora em agosto o Palácio enviou esta proposta de modificação na Constituição Federal. A esta Casa não teve capacidade de orientar, não teve tempo suficiente para instruir de forma mais adequada os senhoras e senhores parlamentares, líderes dos partidos de governo nesta Casa. Ora, o que nós estamos vendo nesta Casa, no dia de hoje, é o seguinte. A demonstração indiscutível de que o governo não tem o menor apreço ao Parlamento Nacional. Enviou uma proposta que versa sobre a modificação no uso de cerca de 100 bilhões de reais para a votação com uma antecedência mínima, o que não permitiu que as senhoras e senhores parlamentares tivessem capacidade nem mesmo de discutir a matéria com as suas bancadas, tentou impor o seu desejo, a sua vontade, sobre a oposição. E o que ninguém quer aqui admitir, inobstante o nosso protesto, é que a oposição procurou um entendimento, de tal sorte que a desvinculação das receitas da União se desse por apenas dois anos, admitindo, em caso de grave crise econômica, que fosse ela postergada, ampliada para mais dois anos, chegando, portanto, aos quatro anos desejados pelo governo. Mas não, o governo, do alto de seu complexo de superioridade, em face da ampla base aliada que possui, não aceitou as ponderações da oposição. Querem impor a desvinculação da forma que deseja, sem negociação. No momento em que fica absolutamente claro a toda a nação que o governo tem 40 ministérios, muitos deles desnecessários e, em alguns deles, com o aparelhamento da máquina de cerca de 80% da estrutura destes ministérios. Ora, que tranquilidade poderemos ter, não só com a nossa consciência, mas, sobretudo, com os nossos eleitores, de forma a dar um cheque em branco para este governo usar os recursos, quem sabe, da maneira negligente com que tem tratado a opinião pública nacional, ou restringimos exatamente aqui na tribuna, exatamente no uso das nossas faculdades, no uso das nossas prerrogativas como país democrático que somos. É exatamente. Porque temos o receio de que o governo vai fazer mau uso desta liberdade, desvinculando receitas que tinham que ser objetivadas para a seguridade social, para a saúde, enfim, para a área social, e que garantia temos que este governo não vai usar estes recursos para o maior aparelhamento da máquina. Será que isso ainda é possível? É exatamente por isso que nós buscamos um entendimento, dando apenas dois anos, admitindo uma renovação de mais dois em casos de grave crise econômica, exatamente para que a oposição possa restringir esta liberdade excessiva que o governo federal tem feito mau uso na medida em que não respeita nem mesmo o Congresso Nacional. é exatamente por isso, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores que nos assistem nas suas residências. É exatamente pelo temor, pelo receio do mau uso, da malversação de abundantes recursos, como o governo tem sido useiro e vezeiro de fazer este ano com vários e clássicos escândalos que tem nos assustado que nós, da oposição, no cívico dever de defender os cofres públicos, ponderamos e defendemos que esta renovação da DRU se dê por apenas dois anos, para que o olhar do Congresso, de forma atenciosa, possa reavaliar, daqui a dois anos, a conveniência da renovação. Este é o nosso dever. Este é o dever das senhoras e dos senhores parlamentares. Não de dar uma carta branca ao governo para que ele possa fazer o que bem quiser, até porque tem feito de forma discutível. Vou encerrar, senhor presidente. Até porque... Já vou encerrar. Até porque o governo tem sido useiro e vezeiro na arte de fazer mal feito com os recursos abundantes que possui nos cofres públicos. É essa a nossa missão. Defender a economia nacional. Defender os recursos do Tesouro Nacional. E mais do que isso, defender, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, defender a Constituição Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.